Olá, aqui quem fala é o Thiago Amargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você está entrando nesse vídeo agora sem ter assistido os anteriores, eu recomendo você clicar aqui, primeira parte do exercício, onde a gente desenvolve já é o segundo quadro meu aqui que eu estou, esse aqui é só resumo, então para você entender o que a gente vai falar aqui, você tem que ter entendido as partes anteriores, então volte aí e assiste. Qual foi a parte que nós paramos? Nós entramos no diagrama, voltando aqui na tela, então o exercício que nós estamos desenvolvendo ele é sobre o cálculo de bomba, de determinar a bomba aqui do meu sistema, foram dados os dados e a gente entrou no diagrama de Moody e Moody-Rose e a gente identificou qual é o valor do meu F que está aqui, então falta calcular a perda de carga distribuída. Só repetindo a fórmula da perda de carga distribuída é o fator F vezes L vezes velocidade ao quadrado dividido por 2GDH que é o diâmetro hidráulico e o G é a aceleração da gravidade, voltando para mim aqui. Então o que a gente precisou? A gente calculou o nome de Reynolds, a gente calculou o DH sobre K, entramos no diagrama de Moody e calculamos isso aqui. Esses dados aqui a gente calculou nas telas anteriores, nos vídeos anteriores. Antes que eu me esqueça, a gente tem um plano de assinaturas com vários cursos, com várias aulas, então se você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos, dá uma clicada aí em plano de assinatura e aí veja se é interessante para você aí. E também se inscrever no canal, curtir, compartilhar, fazer tudo aí, ajudar a força para a gente aí. Bom, agora é só calcular o HD, que é a altura, a perda de carga distribuída. O valor do fator F é 0,021 vezes o L. O L a gente tinha calculado, mas eu acabei apagando, não vi aqui. Então basta a gente voltar para a nossa instalação, não é nenhum dado do outro mundo aqui que a gente vai se perder. Basicamente, eu tenho aqui 2 metros, venho até aqui, subo mais 6, 8 metros. Em termos de tubulação, na verdade, né? Então 2 metros aqui, ando mais 10, então 12, ando mais 6, 18, ando mais 30, 48. Então o meu L é igual a 48 metros. E se o meu diâmetro for diferente? Tem que fazer duas vezes. E se eu tiver dois diâmetros? Tem que fazer três, e assim por diante. Então, quando mudou o diâmetro, tem que fazer a conta de novo. É por isso que eu considerei um diâmetro só aqui no nosso exemplo. Então o L é 48 metros, vezes a velocidade que a gente calculou. Eu também apaguei, mas eu lembro aqui que era 22,26 metros por segundo. Então, 22,26 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81, vezes o DH. O DH a gente apagou também, é 15 centímetros, transformando para metro, 15 vezes 10 a menos 2. Bom, agora é só calcular o valor, né? De HD. Então o HD vai ser igual a 0,021 vezes 48, vezes 2,26 ao quadrado, dividido por 2, dividido por 9,81, dividido por 15, vezes 100. Então, está dando, acho que tem alguma coisa errada aqui. Vou fazer de novo. 0,00, não, porque tem 0 de mais 21, vezes 48, vezes 2,26 ao quadrado, dividido por 2, dividido por 9,81, dividido por 15, vezes 100. É, está dando 1,74. Meu sentimento é que está errado. Mas vamos seguir assim mesmo, o que importa é o tempo, ou metros. Eu acho que tem alguma coisa errada, mas enfim, né? Isso é o que está dando aqui. Bom, então esse é o valor em termos de perda de carga distribuída. O perda de carga localizada está dando bastante, está dando mais que a distribuída. Mas tudo bem, né? Como eu disse, o que importa, o que você tem que extrair aqui, baseado nessas contas aqui, eu estou chegando nesse valor. Se por acaso você identificou que eu fiz a conta errada, quiser deixar no comentário até aí, fica à vontade. A gente agradece aí, que às vezes a gente passa batido em algum detalhe. Mas ao princípio, é esse valor aqui. Bom, uma vez que eu tenho, voltando para a minha equação de energia, que eu apliquei aqui, eu tenho o H0, eu tenho o H2, eu tenho as perdas, eu tenho o HB. Antes disso, o que é o que eu chamei aqui de HP, né? Que é a energia dissipada, né? A perda de carga, a energia que eu perdi por atrito. Vai ser, como eu tinha colocado na tela anterior, o HD mais o HS. Nesse caso, né? Nesse nosso exemplo, está dando, no log, o distribuído deu 1,75 mais 9,97. Então, o meu HP, né? Que é a perda de carga total, considerando a distribuída localizada, vai ser 1,75 mais 9,97, que dá 11,72 metros. E esses metros aqui, é uma altura? Não, necessariamente. A gente tem que entender isso como uma altura de energia. E a altura de energia, eu já apaguei a equação, que ela é uma parte de pressão, uma parte de velocidade, e uma parte potencial ou de posição. Bom, então eu posso aplicar aqui. O que eu quero? Eu quero o HB. Então, o HB, ele vai ser igual a H2, menos H1, mais o HP, que é a somatória das perdas. Está aqui. Vou colocar no HP para ficar menorzinho no quadro aqui. Então, o que vai ficar? H2, quanto vale? Bom, H2, eu calculei aqui, anteriormente, né? 54,2, menos o H1. Quanto vale o H1? Menos 0,5. Então, menos 0,5. Surgiu sempre colocar parênteses, porque se você for errar, se você não colocar. Mais o HP. Quanto vale o HP? 11,72. Daqui, então, eu tiro que o HB, ele é igual a, fazendo a conta, 54,2, mais 0,5, mais 11,72. Então, o HB, 66,42 metros. Veja aqui, que interessante. Voltando aqui para a nossa instalação, Voltando aqui para a tela. Veja que o desnível que eu tenho é de meio metro, de um reservatório para o outro, né? Meio metro, mais seis metros, mais um metro. Então, ou seja, um, sete, sete metros e meio. E eu preciso de uma bomba que tem que ter 66,4. Ou seja, por isso que eu falo que você não pode confundir a altura geométrica com a altura de energia. Se você pegar um livro de bombeamento, ele vai chamar essa distância aqui, essa cota aqui, né? Entre esses dois reservatórios, de altura geométrica ou altura de elevação. É geométrica quando é turbina, e altura de elevação quando é instalação de bombeamento. É a mesma coisa, só muda a direção do fluxo, né? Não muda a forma de calcular. É exatamente a mesma, né? Por quê? Porque isso aqui é uma, esse metro aqui eu traduzo ele em energia de pressão. Ou seja, eu tenho uma pressão lá no reservatório, ou se eu for olhar lá, ó. Eu tenho uma pressão lá em cima, aqui, ó. Eu tenho uma pressão aqui. Então, essa pressão aqui, ela está traduzida nesse valor. A velocidade, a perda de carga que eu tenho nesse trajeto, e mais a elevação geométrica, né? Ou a elevação que eu tive no meu sistema. Bom, só que aqui é Hb. Eu não quero Hb, eu quero potência. Como é que eu defino potência? Bom, a potência hidráulica, que é a potência que o fluido tem, vai ser igual à massa específica. Então, quanto maior o peso, maior vai ser a potência do fluido. Depende da aceleração da gravidade. Depende da quantidade de vazão, ou seja, a velocidade que eu tenho. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a potência. E depende do quanto eu preciso elevar. Então, eu preciso do Hb na bomba. Então, a potência hidráulica é definida dessa forma. Rho G que Hb. Alguns livros ele inverte a sequência, mas, né, pra mim, isso aqui é intuitivo que eu estou falando pra você. Eu nem preparei essa aula pra você ter uma ideia. Eu fiz baseado na intuição. Então, o que que acontece? Eu tenho esse, tenho, 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 tenho. Acabou. Resolviu a potência hidráulica. A potência hidráulica é a potência que a bomba entrega para o fluido. Não é a potência do motor elétrico. Isso é outra coisa. Então, o Rho, a gente estipulou mil quilogramas por metro cúbico, vezes 9,81, seleção da gravidade. A vazão, que é 40 litros por segundo, 40 vezes 10 a menos 3, transformando pra metro cúbico. E o Hb, que a gente acabou de calcular, 66,42. Então, a potência hidráulica, de novo, que é a potência que a bomba está entregando para o fluido, não é a potência do motor, porque eu não considerei ainda o rendimento da bomba, vai ser igual a... Esse aqui acaba cancelando com esse, né? Que é 10 a terceiro, 10 a terceiro. Então, 9,81 vezes 40, vezes 66,42. Então, eu tenho 22 mil, se a conta está certa, que eu acho que não está, 22 mil, 063,2. Nesse caso, a potência em watts. Se eu quiser transformar para quilowatts, então não está tão ruim, não. 22, aproximadamente, né? 22 quilowatts. É, não está tão ruim. Então, dá uns 30 cavalos, mais ou menos. Dividido por 0.74, 35 avatos. Então, não é uma bomba tão... Não é uma bomba pequena, mas também não é uma bomba tão monstruosa, né? Então, 22 quilowatts. Não está doido, não. Bom, só que o que eu falei, a potência hidráulica é a potência do fluido. Então, se eu estou pensando na bomba, é a potência que a bomba está entregando para o fluido. Se eu penso na turbina, é a potência que está no fluido, que vai ser entregue para a turbina. A turbina vai aproveitar tudo? Não. Então, eu tenho que ter, sempre em mente, o efeito do rendimento. Então, o que eu sempre sugiro? O rendimento, ele sempre, a parte grande, ou melhor, o pequeno, divide pelo grande. Nesse caso, qual que é maior? É a potência hidráulica, ou é a potência que eu tenho no motor? Se eu tenho um rendimento da bomba, e a potência hidráulica é aquela que eu entreguei de fato para o fluido, estou calculando que é fluido, não é a bomba ainda, o que a bomba entregou. Então, nesse caso, o grande vai ser a potência de eixo, vai ser a potência do motor. Então, vai ser a potência hidráulica dividido pela potência de eixo. E se for turbina, é o contrário. A potência de eixo, lá no eixo da turbina, que vai gerar, normalmente, energia, vai ser a potência de eixo que vai tocar o gerador elétrico, que vai gerar energia. Então, nesse caso, eu quero a potência de eixo, a potência da bomba. Então, a potência de eixo, que é a potência da bomba, propriamente dito, do motor elétrico da bomba, vai ser igual ao quê? Passo isso aqui para cá e divido para cá. Então, fica a potência hidráulica dividido pelo rendimento. Nesse exemplo, na forma como eu coloquei o exercício, não tem. Então, depende do tipo de bomba, depende de uma série de coisas. Normalmente, é um gráfico que você tem que calcular. Então, um valor razoável, até o que o exercício sugere, sugere 70%. Eu vou considerar rendimento de 80%. Não é nem a bomba melhor, mas também não é a bomba tão ruim assim. Então, nesse caso, vai ficar a potência hidráulica, 22, posso até calcular em quilowatts, se eu quiser, 22 quilowatts, dividido por 0,80. Nesse caso, então, a potência de eixo, que é a potência lá da bomba, vai ser igual, 22 dividido por ponto 8, 27,5 quilowatts. Então, isso aqui é a potência de eixo, é a potência que eu vou, é o motor que eu tenho que escolher, o motor elétrico. Se você pegar, por exemplo, o catálogo da KSB, da KSB você não acha potência no catálogo da bomba. Por quê? Porque depende da vazão e depende da massa específica. A mesma bomba, com o fluido mais pesado, vai precisar de um motor maior. Por quê? Porque a potência hidráulica tem que ser maior para poder entregar. É a mesma coisa, você vai empurrar uma bicicleta ou você vai empurrar um caminhão. O que é mais fácil? Empurrar a bicicleta. Por quê? Porque eu tenho menos massa, é mais ou menos isso. Eu preciso de menos energia para deslocar esse equipamento. E assim a gente termina o nosso exercício. Calculamos perda de carga distribuída, calculamos perda de carga localizada, usamos a equação da energia, usamos a equação da continuidade, eu não dei muito destaque, mas a gente usou que não era um cálculo de vazão. E é assim. Não é nada do outro mundo. Você pode ver que se você seguir passo a passo é bem tranquilo. E agora eu quero saber de você, se você gostou, compartilha, dê um joinha, deixa nos comentários o que você achou dos vídeos. Se você tiver sugestão, pode deixar nos comentários também, assim como sugeriram ou pediram para que eu fizesse essa aula novamente, você pode também fazer a mesma coisa. E a gente, como eu disse, a gente tem uns cursos aí que nós fazemos, né? Se você precisa de apoio em outras matérias, cálculo, resistência materiais, vibrações mecânicas, mecânica dos furios, a gente está mais ou menos uns 30% ainda do curso, né? Mas ele já está disponível na parte de assinaturas. Fique à vontade para dar uma olhada, vai aparecer os links aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá.